Olha pessoal, olha que delícia, essa é boa, hein? E aí galera, bom dia, acho que estão me vendo aí né, eu pus a câmera um pouquinho para frente Mas olha, estamos aqui hoje no rio Piracicaba, tá? Um lugar muito chique, é um lugar muito bonito E a esperança de pegar peixe hoje né, está frio, a água está limpa Está bem, bem cevado o lugar Agora bem tranquilo, pouquinha gente, estou só eu com um amigo que está na parte de cima aqui Vocês não estão vendo ele, não está lá atrás E ele já pegou umas ali Então eu estou na esperança aí que vai funcionar Beleza? É um lugar novo que eu vou mostrar para vocês, hein? Lugar novo, com restaurante, com tudo Um lugar muito bom para vir durante a semana aí Tá? Outro final de semana também Só não funciona de segunda-feira R$15,00 de barranco, R$30,00 o barco Barco para alugar, você pode vir fazer sua ceva aí e pescar E puxa muito a piapara Segue aí, vamos ver se vai dar bom Eu acredito que vai puxar, apesar que está bastante frio Beleza? Rio Piracicaba, mais um dia de pescaria Bom dia para nós Pessoal, já saiu o primeiro peixinho e a outra vara está puxando Ai, delícia Olha que espetáculo, hein? Não vi o que ainda não, mas acho que é uma piaparinha É mesmo, olha A outra está puxando Acho que vai ser festa na floresta, né, Marcelo? É o Tenebre Tenebre Olha, pessoal, o primeiro peixe já Acabei de jogar o primeiro peixe Espetáculo Estamos aqui no Júnior hoje, hein? Depois eu vou explicar para vocês direito Como é Vamos tirar na raça mesmo, hein? Galera, aqui a diversão é Garantida, hein? Diversão garantida Aí, piaparinha pequena Pessoal, vem com a traia leve Não tem como não se divertir Vai embora, vai Espetáculo Olha, 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 pessoal Olha Ai, que delícia Essa é boa, hein? Olha, pessoal, essa foi no caramujo, hein? Já é peixe bom, viu, gente? Já é peixe bom Essa acho que deu para vocês verem a puxada aí, hein? Venha Que levada sensacional É, galera, o lugar aqui É espetacular Olha lá, vou mostrar para vocês, ó Tem tanta Deixa eu ver se pegou para a barriga Não, está para a boca Você é doido? Aí Vamos ver se eu consigo tirar Sem passar o passaguá, hein, gente? Vamos ver se eu consigo tirar ela Sem passar o passaguá Vem aqui, vem Vem devagarinho, vem Aí já é um peixe bonito, hein? Calma Calma, 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 calma Pessoal, um frio Extremo E o peixe puxando Olha, vocês viram a puxada aí Olha que peixe bonito já, ó Estão doidos para saber onde é, né? É, olha aí, ó Espetáculo Vai embora Coisa linda, hein? Bateu de novo, galera Mas largou, hein? Vamos ver se ela vai vir Vamos ver se ela vai puxar de novo Olha, galera, ó Olha, olha, olha Não pode errar um peixe desse Errei ela, gente Vocês viram aí, descendo e derrei Ah Mas acontece, né? Olha lá Vou jogar assim mesmo O caramucho está pequenininho, mas vou jogar assim mesmo Ah, não pode errar de novo Fico louco de errar, cara Fico doente de errar O caramucho de novo Que errar Foi lá na frente, lembra que eu te falei? Que eu ia jogar lá? Joguei lá na frente, tô lá lá Devia ter deixado um pouco mais, viu, pessoal É, punha O senhor viu, não? O senhor chegou a ver? Vi Você viu que desgrameira? Olha lá, tem que deixar mais Vamos deixar mais Eita, lascinha Deixar mais Galera, puxando bastante peixe, viu Espetáculo Vai, chupa, chupa Aí Que delícia Briga mesmo Olha, cara, essa já é maior, hein Olha, galera Briga sensacional, hein Essa vocês estão querendo subir o rio No caramujo Sempre puxa um peixe maior, viu Hum, tá subindo Tá subindo Aí, pegou a sua linha Não teve jeito, aí Não tem problema Desculpa aí, mãe Ah, fica em paz Pegou as linhas do parceiro Mas é a piapara maior, viu, gente Não vai pra baixo, não Deixa eu tirar ela Não, fica cegado Não esquenta com isso Não esquenta com isso, não O importante é o peixe Aí Galera Que piapara bonita já, hein Água limpinha Caramujo, viu, gente Caramujo tá fazendo sucesso E frio Água gelada Ó, vamos erguer devagarinho Devagarinho Olha que piapara bonita já, ó Olha aí, pessoal Calma, calma Galera Rio Piracicaba Água limpa Eu tô mais ou menos aqui Acho que uns Uns 5, 6 quilômetros Onde deságua no Olha que coisa linda, ó Olha aí Onde deságua O Atibaia Entra aqui no No Rio Piracicaba Água tá muito limpa Um rio espetáculo, gente Acho que tem que preservar Mais ainda esse rio É a terceira Que pega Mas puxou bastante já Vai embora, vai Olha que lindo Galera, ó Ó, ó Ó, ó Vai, vai Ah, não pode errar um peixe desse Ai, que raiva Vocês viram aí Olha, rapaz Mostrei ela comendo E mesmo assim errei ela, hein Ai, caramba Ó, ó Ó, ó Vai Vou deixar ela levada O peixe encostou de novo Vai embora Aí, galera O peixe tava Aí, encostou de novo Olha que briga sensacional Ai Que delícia Que é o bom Varinha bebe água, hein Uhul Delícia É É É o que eu falo, pessoal Ó Piapara pode ser grande É gostoso, mas A briga sensacional Água limpíssima Você vê, olha lá Que coisa linda Vem, meu amorzinho Corre Vem, minha filha Não, não faz espetáculo, não, hein Fica de boa Vem, vem Aí Piaparinho A geladinha A geladinha Pequena, gente Mas é um Ó Na atualidade Com esse frio Que nós estamos pegando aí Não tem ninguém pegando peixe Em lugar nenhum Em lugar nenhum Hoje já puxou No mínimo umas 8 10 piapara puxou É a quarta com essa Que tá saindo Vai embora Espetáculo Essa foi no tenebro, viu, gente É pequenininha, mãe Abraçou, hein É lambaria Alguma coisa, não é? Ah Eu odeio você, hein Esse peixinho aqui Como é que chama isso aqui, rapaz? Não É um peixinho Eu nunca lembro o nome de peixe Porque ele parece Eu não tô com o Narezinho Vai embora, vai Comendo meu tenebre aí Gol próprio Ah, eu vi você Eu vi você comendo aí Eu vi você comendo Meu caramujo aí, minha filha Galera, ela pegou E pegou macio Ele largou, rapaz Mas pegou bonito No caramujo Ele largou Será que escapou de novo? Estava pego Estava pego na hora que eu segurei Estava pego na hora que eu segurei E eu acho que escapou de novo, gente Oh A hora que eu segurei A hora que eu segurei Depois da fisgada Eu percebi Ela pega A não ser que é com uma piava Alguma coisa Mas não é não, viu Ah, escapou de novo, gente Olha aí, galera Olha o anzol Como é que veio Segunda vez Ah, meu Deus do céu Vai puxar na hora que eu estou fazendo a outra coisa Mas dormiu de novo Vai, minha querida Vai Não pode errar, rapaz Eu fico louco de errar Bate na hora certa e não acerta É, pessoal Às vezes acontece, hein Às vezes acontece Puxando na mão, cara Olha lá Mas é piapara pequena Se fosse grande tinha acertado ela, viu Raiva Olha, pessoal Olha, olha Eu não vou nem falar nada Que paranga Rangaranga Rapaz Mas carregou De arrancar da mão Não era possível Errar um peixe desse Meu Deus do céu, rapaz Galera Puxou muita piapara hoje Muita piapara Vocês não viram aí O meu parceiro do lado meu aí Ele acabou de perder uma agora também Mais fisgada Ele fisgou ela Fisgou Ela começou a subir o rio E estourou a linha Vai, eu vou falar para você Falei para vocês O lugar aqui é excepcional Vamos tentar Vamos tentar a mão um pouquinho Pessoal, é 4h20 agora da tarde A gente vai pescar até perto de umas 5 horas Ver se sai mais uma aí Mas a puxada agora foi demais Fazer o que? Vamos tentar a mão um pouquinho Bom galera Encerrar esse vídeo de hoje Foi muito bom Muito bom Muita, muita ação Puxou bastante piapara Tá? E essa semana eu vou voltar aqui Porque o lugar é muito sensacional Tá? Agora o barco fica O barco não fica aqui nesse caso Tá? Esse barco aqui A gente vai no remo Que o lugar é bem tranquilo Eu vou até deixar a câmera Para vocês verem aí Que eu vou sair remando agora Vocês vão ver Lugar sensacional Beleza? Um abraço para vocês Você que gostou do canal Aí se inscreva Ok? E vai estar o telefone Desse lugar aqui Para você Vim pescar Você vai gostar muito daqui Não precisa trazer comida Tem um restaurante Tem bebida Tem cerveja Tem almoço Tem porções É um lugar bem tranquilo Não vem muita gente Tá? Não vem muita gente É bem tranquilo E está puxando muita piapara Nesse frio Você imagina bem A hora de esquentar Como é que é isso aqui Tá? Mas eu vou fazer um vídeo Depois explicativo A respeito da pescaria Desse lugar Viu gente? Porque tem que trazer Um tipo de ceva Certinho Vou mostrar para vocês Que ceva que é E vou falar também A respeito de isca Mas não tem muito segredo Não tem nebre Um caramujo E tem uma máscara Que o pessoal faz aqui Beleza? Um abraço para vocês Até a próxima Valeu Aí galera Estou remando aqui Aí na frente de vocês Está o restaurante E o barranco também Que o pessoal pode pescar Ali de barranco Beleza? Olha aí galera Olha o barranco aí Aí fica o restaurante Lugar para churrasqueira Estacionamento O carro está lá em cima Dá para ver direitinho lá Beleza? É isso aí Vou passar o telefone Para vocês virem aqui Lugar sensacional Beleza galera Valeu Música 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 Amém.